A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Clara também te contou isso? Por que não tem nada pra contar? Porque não tem nada pra contar Você não tem nada pra contar Você não tem nada pra contar Já disse que não tem nada pra contar Só que eu sou mal Beleza!